Chegou a hora de saber como é que vai ser 2021, Luciano, querido, bom dia, você tá bem? Tudo bem? Também, tudo ótimo? Estamos ótimos, graças a Deus. Temos esperança de dias melhores, eu vim de verde hoje já pra mostrar que eu tô na vibe da esperança. Tudo de branco, tô na vibe da virada. Da paz, né? Vamos ter paz um pouquinho em 2021. Na paz, exatamente, é o que esse ano de 2021, o amor, em primeiro lugar, que o amor traz a paz, né? A gratidão, o perdão, tudo isso envolvendo a necessidade do ser humano no âmbito geral, não só no Brasil. Que foi um ano muito desafiador, né? Eu acho que a gente precisou realmente de muita resiliência, de muita paciência, tá sendo ainda, é. E aí a gente, sempre que tem uma virada, né, de ciclo, a gente sempre acha que vai ter um botãozinho que vai mudar tudo ali, né? Só que é um processo, é uma construção, né, Lu? É a esperança que temos, né? Principalmente no calendário gregoriano, essa coisa toda da virada do dia 31, né? Todos temos uma esperança de renovação na família, né? No geral, no âmbito geral, eu acho que se cada um fizer a sua parte ali para o seu redor, né? Para o seu ao redor, eu acredito que na totalidade a gente vai ter bons resultados. Tá. Antes de começar a falar do ano, vamos falar da semana? Que lua temos para essa semana? Menina, nós temos a lua crescente para cheia, mas já quase na cheia, viu? Quase cheia já, tá bonita já, né? Tá, a coisa mais linda do mundo, tá? E nessa semana, assim, é interessante a gente sempre ter esses pensamentos positivos para que tudo que você realmente não realizou nesse ano, olha que foi muita coisa por conta da pandemia, possa ser realizado o ano que vem e gradativo, tá, gente? É gradativo, não é um negócio assim, olha, vamos aí, papum. Não, é gradativo, com muita calma e com muita cautela. Então 2021 vai pedir o que da gente, assim? A gente pode dizer uma palavra, tipo, paciência, o que a gente vai precisar realmente? Perseverança. 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 Vamos perseverar, então, para que as coisas mudem para melhor. Tem um banho que você vai ensinar para a gente, mas antes eu quero falar da pedra. Conta, que pedra? Essa pedra é para essa semana ou para o ano que vem? Essa pedra é interessante você usar na semana também e pode usá-la na virada. Na virada? Na virada também. Qual é? É a ágata azul. Ah, tá, olha que linda. Essa é a ágata azul porque é a ágata azul, justamente para isso. Para você ancorar, né? Ou seja, ancorar é você prender as energias positivas de espiritualidade. Tá. De paz, de tranquilidade, de calmaria. Então, é interessantíssimo a gente usar essa pedra para atrair essas energias positivas da espiritualidade, dos amparadores espirituais. Tá, ótimo. Então, não só na virada, mas é uma pedra que vai ter uma boa força, uma boa energia em 2021. Muita, muita energia. Vamos descobrir qual é a cor que a gente pode usar essa semana e na virada também? Então, vamos aí. Eu vou perguntar aqui para eles qual que é a cor, por favor, tarô psicotrônico. Ó, você pode usar o lilás e o verde. Lilás e verde? Hum, vou levar esse macacão para casa hoje. Lilás e verde são coisas boas. O lilás é interessante falar em lilás aqui porque você pode traduzir como violeta. Então, seria a cor da transmutação. Tá. E o verde é a cor da cura. Então, você cura os males e transmuta todas as energias nocivas. Nossa, bem pertinente, né? É bem pertinente. Porque a gente quer. É interessantíssimo porque, assim, o verde é a cor de Mestre Hilarion, né? Da Grande Fraternidade Branca. Tá. E o lilás é a cor de Mestre de San Germán, que é o patrono da Era de Aquário, né? Então, são todos os mestres ascensionados do universo, incluindo o nosso bem amado Mestre Jesus, Mãe Maria. Então, todos eles trabalham em conjunto. Mas alguns vibram em algumas determinadas cores. San Germán, violeta e Mestre Hilarion do Comando Santa Esmeralda, verde, que é o comando de cura. É a cor de cura. Hoje, que legal. Gente, faz todo sentido. É tudo o que a gente precisa, por favor, né? É translutar e curar, vamos lá. Que tá chegando aí. Antes de falar, então, do banho, tem o decreto logo mais. Sim. Vamos começar com as previsões. Porque eu quero saber como vão estar as energias para cada signo em 2020. Para o signo, não aquela tal. Para o signo, nesse momento. Vamos lá. Começando pelos arianos. Arianos. Atenção, um, dois, três. Porque existe uma tendência, obviamente, né? Que a gente vai trabalhar em cima dela. Mudando para melhor, claro. Sim. O que a gente puder mudar, né? Sempre cortar para a direita, tá, gente? Eu... Uau! Oh my God! Quantos animais. Não é? Ariano, é o seguinte, tá? No amor, toma cuidado com as brigas, desavenças. Não há necessidade de você se colocar tanto também, assim, no impulso, né? Na impulsividade, de repente, querer tudo a qualquer custo, né? E não, é a minha ideia que vai prevalecer e ponto final, cuidado com isso. Porque você pode gerar ainda mais conflito, cada vez mais conflito, você pode gerar energias nocivas e isso prejudicar ainda mais a sua vida, tá? Na saúde, se você conseguir prevalecer dessa outra forma, ou seja, da forma que você... Amenize os seus relacionamentos, a sua saúde pode melhorar. E, de repente, você tem um ano aí muito tranquilo, com possibilidades, inclusive, de restabelecimento, tá? E na parte financeira, olha os negócios abrindo aí. Se você está abrindo, de repente, um negócio novo, se você está entrando agora, colocando um currículo, né? Para o começo do ano, a probabilidade é muito positiva de você conseguir aí no semestre coisas muito boas e os caminhos abrirem para você. Que bom! Chave do sucesso, então, para os arianos. Em 2021, ótimo ano para todos os diários. Vamos falar com os taurinos agora. Touro! E como é que vai ser o ano deles. Eu sei que parece muito, né, quando a gente fala como vai ser o ano, né? Afinal de contas, tem tantos dias nesse ano, mas existe uma tendência, né, Lu? Sim. Tendência periódica, inclusive. O tarô psicotrônico, ele vai de três a sete meses, né? Não é uma ciência exata, mas um costuma passar, tá? O lance é o seguinte, no amor, relacionamentos para o taurino, legal, amizades muito próximas, tá? Que vão te ajudar, inclusive, em vários outros projetos e fazer com que você consiga entender o que é certo e o que é errado. No relacionamento conjugal, também, se você não tem nenhum relacionamento, prepare-se. A coisa está vindo aí, tá bom? Para a saúde, exatamente isso, separe o que é bom, separe o que é ruim, ponha de lado o que é ruim, cuidado com a alimentação, melhore isso na sua vida. E para o dinheiro, notícias boas a caminho, coisas que realmente já estavam vindo lá de trás, você está almejando tanto, logo mais vai chegar, não se preocupe com a lentidão, tudo vem no seu tempo certo. Que bom, olha aí. Ai, taurino, um bom ano para vocês também, estamos aqui na torcida para que tudo corra bem. Que assim seja. Vamos falar com os geminianos agora. Gêmeos, o signo do meu melhor amigo. Ah, é? Gêmeos. Ai, vamos caprichar então. Vamos lá. Vamos ver o que o tarot vai trazer para os geminianos. A Rosiris também está lá na expectativa. É gêmeos também? A nossa diretora de gêmeos. É, ela está até palpitante já, o coraçãozinho. E aí, o que que saiu? Olha, no amor, se você não tem um relacionamento geminiano, prepare-se, tá? Muita coisa boa vindo. Precisa só daquele... Sabe aquela senha que falta? Sabe aquele numerozinho de série? Tá. Que falta você entender e enxergar aquele sinalzinho? Mas pum, é isso. Se você já tem um relacionamento, continue do jeito que ele está, mantenha sempre a luz, tá? Dá prosperidade dentro desse relacionamento. Cuidado para não embolar dinheiro no meio, tá bom? Hum, tá. Para a saúde, também, coisas muito positivas, notícias boas chegando, tá? Se você está dodói, restabelecimento. Se não está, vai manter e vai ficar muito tranquilo, tá bom? E nos negócios, ideias novas, inovação. Olha só que interessante. Vitalidade te trazendo cada vez mais estrutura para você conseguir trilhar os seus caminhos de uma forma tranquila. Mantenha os pés no chão. Use a criatividade, mas não fique maluco, tá bom? Muito bom. Novidades, então. Que delícia. Ótimo ano para você de gêmeos. Ai, ai, ai. E agora, cancerianos? Ui, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Agora. Agora é o meu que começou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que vai ser o ano do canceriano. Ué. Eita. Uau. Bom, no amor é o seguinte. Às vezes você acredita que o negócio está muito... Ah, meu Deus, é difícil demais, a coisa está muito grande, tá? Tem muitos obstáculos, muitos obstáculos. Esses obstáculos podem não ser tão grandes assim. E o seu prisma é que está colocando ele de uma forma muito imensa. Tá. Há sempre uma luz no fim do túnel. Então, muita calma nessa hora. Pedras acontecem, problemas acontecem, obstáculos sempre vão acontecer, mas é transponível. Tá bom? Que bom. Na saúde, maravilhas. Tá cuidado com irresponsabilidades e exageros, principalmente nas festas de final de ano. Ah! Uepa! Uepa! A gente tem que desfogar as mágoas. Não vai poder. Cuidado com isso. Toma cuidado com isso aí. Divirta-se. Brinque. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E tranquilidade, liberdade. Ótimo recado. Sinta-se livre. Isso é importante. Tá? E no dinheiro, os caminhos estão incrivelmente abertos, contanto que você mantém a fé. Tá? Tá? Nesses caminhos. Fé nos caminhos. Isso não está falando com o trabalho da espiritualidade. Não. Mantenha a fé. Fé em você e fé nos caminhos. Os caminhos vão se abrir e vão se abrir. Alguém já falou que os caminhos vão se abrir? Então acredita nisso. Uhum. Não fica naquela, ai, será? 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 Pode bagunçar toda a sua vida. Tá bom? Gente, essa carta é lindíssima da Cruz, né? É, maravilhosa. Ai, que olhei. Ai, o canceriano não manda esse momento. Essa Cruz é uma carta fantástica. E caiu justamente no campo do trabalho para o canceriano, não é isso? Exatamente. Dinheiro vindo à vista. Muito bom. Muito bom. Leoninos agora. Olha o leão. Tem alguma coisa com o ascendente nessa previsão ou é só para o signo, como é que a gente chama o signo principal? Ele dá, é o signo regente, né? É. Ele dá também, ele mostra, ele dá uma amplitude também para o ascendente. Complementa, então, a previsão. Complementa o ascendente, sim. Tá. Então vou prestar atenção no leão agora também, que é meu ascendente. Olha só, leão. Se você não tem um relacionamento e você, de repente, está aguardando isso há muito tempo, aí veio a pandemia, segura um pouquinho, você ficou em casa. Mas existem as redes sociais, é claro. Aguarde que está chegando. Está chegando na sua vida o grande amor. Tá. Se você já tem um relacionamento, ele é legal, ele é maravilhoso, mas não deixa ele entrar na rotina. Porque se ele entrar na rotina, o negócio vai ficar esquisito. Tá bom? Para a saúde, mantenha-se resguardado. Resguarde-se um pouco, né? Principalmente nesse ano, para que você também não tenha esses excessos malucos e de repente você não venha a pirar emocionalmente falando e vir a psicossomatizar coisa ruim. Tá bom? E para o dinheiro, firmeza. Segure firme as suas finanças, tá? Porque mais para frente, talvez até depois do primeiro semestre, você pode vir a ter novos investimentos em novos negócios. Mas se você não tiver o dinheiro na hora lá, como é que vai fazer? Então segura a onda, cuidado com gastos supérfluos, tá? Mas não deixe de se divertir, não. Legal! Um bom ano para você, de leão. Agora chegou a vez dos virginianos. Virgina mentalizando coisa boa já para o ano que vem. Cala, atenção, virgem. Acho tão bonitinha essa rodinha que gira. É legal, né? Parece que já está trazendo, assim, a gente se conectando com o signo. Vamos lá. Gente! Olha o signo de virgem. Bota a natureza. Atenção, você de virgem aí. Está muito positivo, tá? Os caminhos para o amor estão abertos. Se você já tem um relacionamento, siga o caminho em conjunto, tá? Cuidado com os desvios. Toma cuidado com o seu perfeccionismo que você pode botar tudo a perder, tá? Se você não tem um relacionamento, é legal porque os caminhos estão abertos também. Mais para frente é para você conquistar aí a sua alma gêmea, quem sabe. Na saúde, mesmo que pareça uma coisa muito complicada, há uma boa possibilidade de você encontrar uma saída e você transpor os obstáculos que apareceram aí no ano de 2020 para você, tá bom? Mostra aqui restabelecimento, mostra vitalidade, siga em frente. E no dinheiro, né? Sorte, mas põe sorte nisso, hein? Eu acho que o ano de virgem esse negócio aqui. Tem um trevo, inclusive. Tem um trevo, inclusive, aqui no meio. Olha aí. Muita sorte, você tem a possibilidade, inclusive, de novos investimentos, novos negócios a caminho, um novo emprego, tá? Se você já tem a probabilidade de você manter ou até mesmo ter uma promoção. Ah, regimiano, agora... Segue, dá, dá, dá lá. Ai, deu aquele suspiro apaixonado pelas cartas que saíram. Muito bom. Ótimo ano para você de virgem. Agora chegou a vez de falar com quem é de Libra. Vamos ver como é que vai ser o ano. Libriano. Dos Librianos. Eba! Ai. Tá. Muito bem. No amor, tá? A probabilidade realmente é muito grande de você se dar muito bem. Nesse pré-requisito. Você já é casado e, de repente, mantenha esse relacionamento dentro da luz, dentro da paz, dentro da tranquilidade. Se você, de repente, não tem ninguém, mostra-se um pouquinho mais, mas também sem muito glamour para não assustar as pessoas. Tá bom? Na saúde, é interessante você tomar cuidado com a sua saúde, sim. É interessante você olhar aí, né, os exageros que você pode ter cometido já esse ano, tá? Tome cuidado. Tem também esse lance da pandemia, fique esperto. Aliás, para todos os signos, tomem cuidado, tá? Não é tão simples assim. A maior parte aqui da saúde para o Libriano é no estresse, é no desequilíbrio emocional. Tá. Então, preste atenção nisso, tá? No dinheiro, boas possibilidades também, caminhos bem abertos para você, Libriano. E no ano, tá? É interessante você analisar as portas que você vai abrir. Não entra em qualquer uma, não. Existe uma chave exata e uma porta exata para você abrir. Siga a sua intuição. Eu não gosto de ficar elogiando, que parece que é só a gente comentar e fazer uma observação que a energia parece que muda, mas... Para o trabalho, para o dinheiro, no geral, está sendo muito bom para todos os signos. Está sendo muito bom. Impressionante. Eu estou impressionado. Que maravilha. Que ótimo isso, né? Aliás, foi feliz. 2020 é um ano que as perspectivas não foram boas, né? Exatamente. Para muita gente, muita gente com muitas perdas. Então, quer dizer que 2021 vai ser o grande ano da virada. Vai ser o grande ano da virada. Para muita gente. Isso é gradativo, tá? Não é uma coisa que vai explodir logo de cara, mas pode ser uma coisa muito determinante e extensa e estável. Que bom. Isso é muito bom. Basta a gente enxergar a possibilidade e a oportunidade, né, Lu? Legal. Achar os sinais também. Prestar atenção nos sinais aí. E para escorpião? Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Embaralei, cortei. Muito bem. No amor. Separe o joio do trigo, tá? De repente, se você já está num relacionamento, esse relacionamento está desgastado, saiba separar o que é bom e o que não é. E aí você pede licença e segue para um novo caminho, porque os caminhos vão se abrir. Se você não tem um relacionamento, faça a mesma coisa para que você não fique repetindo padrões, tá bom? O ano é legal para o amor, mas tem que ter essa sacada aí. Para saúde, novidade a caminho, notícias muito boas. De repente, você está aí esperando uma boa notícia sobre os restabelecimentos, tanto os seus como daqueles que estão ao seu redor. As notícias são muito positivas. Se você está tudo bem, se está tudo tranquilo na sua saúde, mantenha, tá? Mantenha os exercícios, mantenha a sua rotina tranquila, com leveza, tá? Pode haver uma turbulência aqui, outra ali, mas as coisas tendem a ficar tranquilas se você manter a paz e a serenidade. E para o dinheiro, saia um pouco mais. E quando eu falo sair, não é sair de casa não. De repente, é sair para novos pensamentos. Usar, de repente, ferramentas que a gente tem por aí, a internet, entre outras, que a gente pode usar para mostrar mais aquilo que você faz. Aquela coisa que você tem dentro de você, que é tão bonita e as pessoas podem não saber. Sair da casinha. Sair da casinha, exatamente. Se divulgue. Mostra-se, divulgue-se. Legal. Para você ter um melhor desempenho financeiro, vai, para o ano de 2021, tá bom? Maravilha! Um ótimo ano para você também de escorpião. Agora chegou a vez de falar com os sagitarianos. Vamos ver como é que eu sei. Olha o sagitário. Atenção. Eu sempre digo, esse signo muito me interessa. A mim também. Tipo, 30% da minha família. O que eu estou fazendo aqui? Eu fiz uma meleca. Vamos lá. Atenção. Direita. Opa. Muito bem. Bom, o relacionamento para o sagitariano é uma coisa que está até meio rotineira, né? E vai continuar um tanto quanto. Se você, de repente, não tem ninguém, a predisposição é que você continue por um tempo esperando a pessoa certa. Eu não acho isso ruim. Eu acho de uma forma certa, uma coisa boa. É, o tempo de espera, normalmente, é um tempo de amadurecimento. Exatamente. Para você arrumar sua casa primeiro, para depois você ter um relacionamento, dividir, somar com outras pessoas. E se você já tem um relacionamento, sagitariano, a intenção realmente é essa do universo. É manter a parada tranquila, para você ter novas perspectivas lá na frente. Arrumar a casa em conjunto, tá? Com o ser amado, tá? Na saúde, a tranquilidade é imprescindível para você. Por quê? Porque o âmbito emocional é que pode bagunçar tudo. De repente, você busca muitas honrarias, de repente, você busca ser reconhecido em algum aspecto, seja ele qual for, ou dentro de um relacionamento, ou até mesmo dentro do profissional. E se você, de repente, não tem isso da forma que você criou a expectativa, pode ser que você venha adquirir problemas emocionais. E esses problemas emocionais estão envolvendo, inclusive, estados depressivos. Tomem cuidado. Tá bom? É apenas um aviso. Tá. Um alerta importante. Exatamente. Por quê? Porque, de repente, você pode estar aí buscando uma situação e o caminho vai abrir. E você não percebeu que o caminho vai abrir. Se você não entra na gratidão, você, de repente, deixa o caminho, vai passar aquela coisa e você não viu. E aí, sim, você pode realmente ficar muito triste. Os caminhos vão abrir, dinheiro vai chegar, oportunidades vão aparecer. Tá bom? Então, fique esperto aí, Sagittariano. Tá bom. Olha aí, um ano para prestar muita atenção, olhar para si, né? Exatamente. E tentar não estressar. A gente sabe que não está fácil, mas vamos... Continuar tentando, né, Lu? Vamos falar com os capricornianos agora. Capricórnio. Estou não seguindo o que muito me interessa. Uma das minhas enteadas é capricorniana. Ah. A gente sempre fica de olho no nosso e no dos nossos mais próximos, né? Oi, hein? Eita. Ai, ai, ai. E aí, capricórnio? É, nas emoções aí. Cuidado com ciúmes. Tá? Segura um pouco esse lance aí dos ciúmes. O capricorniano, ele fala que ele não tem... Ah, não sinto ciúmes. Mas tem. Tenha. Tem. Existem capricornianos e capricornianos, né? Capricornianas e capricornianos. E aí a coisa pode mudar um pouquinho de figura entre um decanato ou outro, mas os ciúmes, ele pode vir a prevalecer. Ou seja, aquela necessidade de possessão, sabe? Assim, de ter, não, é meu, é meu. Cuidado. Se você também quer a sua liberdade, haja tranquilo e deixe livre, tá? Se voltar é seu, você sabe. Se não voltar, é porque nunca foi, tá bom? Tá. Na saúde, observe também todos os pré-requisitos da solidão. Você que de repente capricorniano aí que tá só. Observe isso, saiba se amar um pouco mais, tá bom? Então, entre em contato com você mesmo, com o seu eu no interior, pra que você melhore mentalmente a sua saúde, pra no seu corpo todo você conseguir emanar a luz, tá? Da recuperação. E para o dinheiro, vá com calma, mas a tendência é você ter muita positividade, é você conseguir inclusive equilibrar as finanças. Olha que legal. Você vai equilibrar as finanças, vai dançar conforme a música, principalmente no começo do ano, depois as coisas começam a andar e você vai receber muita positividade, muita luz, principalmente dos guias espirituais que vão trazer essas aberturas de caminho. Muito bom, então. Ótimo ano pra você, capricorniano. Agora a gente tá no penúltimo signo do zodíaco, é hora de falar com aquário. Aquário, ó, a semente. Que do tio. Seu? É. Então vamos lá. Vamos ver o complemento aí da previsão pro ano. Vamos lá. Nossa senhora. Esse ursinho tá gostando? Opa. Em casa. Não, aí não. Não é possível. Gente, depois de embaralhado e cortado? Exatamente. A mesma sequência? A mesma sequência. Tem alguns resultados um pouquinho diferentes, mas por conta da intuição, eu que o tarô psicotrônico me mostra aqui, ele me joga algumas informações. Tá. Uma das informações aqui são desavenças. Hum. Nos relacionamentos. Então, evite ao máximo desavenças. Não é que você não deve discutir e ficar submisso, não é isso? Mas evitar as desavenças mesmo por besteira. Sabe aquele embate por idiotices? Tá. Não há necessidade nenhuma. E isso pode gerar, inclusive, a tão fatídica depressão. Toma cuidado com isso, tá? De repente, ah, fica muito triste, triste. Uma sequência de tristezas pode gerar problemas seríssimos emocionais. Então, é interessante ficar de olho, tá bom? Saia mais, brinque mais, fluidifique mais, pra quê? Pra que você consiga atrair num outro aspecto, que é o dinheiro, tranquilidade. Tá. E aí você fica tranquilo e consegue resolver todos os seus problemas, pelo menos no primeiro semestre, é o que indica aqui o tarô psicotrônico. Tá bom. Gente, mas que coincidência interessante. A gente fica até meio chocado. Vamos ver, porque mesmo embaralhando, né? E cortando. Eu embaralhei, eu embaralho, eu puxo. Se tem que ser, vai ser e acabou, né, Lu? Não tem jeito. Aqui não tem jeito. Vamos falar com piscianos agora, pra gente encerrar as previsões para o ano. Para os signos, né? Tem uma conotação muito parecida, tá? É o seguinte, o pisciano, ele tem um lance da insegurança. E assim, tem que tomar também muito cuidado com isso, porque ele tá sempre preocupado que pode ter alguém querendo roubar a sua, o seu parceiro, a sua parceira, tá? E se você continuar pensando assim, você provavelmente vai criar um espectro que, pra que isso aconteça na sua vida. Então, armadilhas sempre vão existir. Tome cuidado pra você não ser a sua própria armadilha. Tá. Então, pense melhor. Haja com mais tranquilidade. Saia de trás da paranoia, tá bom? Na saúde, recuperação pra quem tá dodói e coisa muito positiva. Tudo muito bom pra quem já tem uma saúde boa. A tendência é continuar, tá? A tendência é continuar e muito. Se você, de repente, fala assim, não, eu já quero melhorar um pouco mais, mude a sua alimentação. Tá bom? E para o dinheiro. Mais uma vez aqui fala, inclusive, muito parecido com uma outra tiragem para um outro signo. É interessante que você se mostre mais, é interessante que você perca a timidez, né? Você pisciano aí que, de repente, tá meio tímido, mostre-se mais, coloque-se mais, coloque-se firme, tá? Ah, mas eu tô meio bagunçado internamente. Então, primeiro você se arruma internamente e depois você coloca pra fora e mostra todo o potencial que você tem aí. Tá bom. Ótimo. Então, fechamos o zodíaco. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos lá. Vamos tirar as cartas da semana? Aí a gente vem com o aniversário antes, explica o banho e depois revela. Pode ser assim? Tá bom. Cartas da semana, só as duas cartinhas. Isso. Eu quero saber o seguinte. Para essa semana especificamente, além de fazer uma pergunta para a semana, se a gente quiser ir além, fazer uma pergunta para o ano, por exemplo, uma tendência, pedir um conselho para o tarô, para o ano seguinte, pode ser? Pode. Já que é a última semana, estamos na contagem regressiva, né? Com certeza. Então, tá bom. Vamos lá, gente? Vamos todo mundo entrar nessa egrégora, mentalizar. Temos duas possibilidades, duas cartas. Se tiver duas perguntas, ok. Se tiver uma só, não tem problema. Só direcione para a pedra que você quiser, tá? No caso, ali temos a ametista e o quartzo branco. Não é isso? Isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou tirar a tensão. Virei a primeira carta aqui da ametista. Mentaliza aí, gente. Virei a segunda carta aqui do quartzo branco. Atenção. Aí está. Pronto. Então, você tirou o primeiro da ametista, depois do quartzo branco. Primeiro da ametista, depois do quartzo branco. Tá bom. Vamos lá falar com os aniversarianos, então? O pessoal que faz aniversário bem no finalzinho, no comecinho do ano, é quem vai ser contemplado. Os capriconianos, inclusive, né? Os capriconianos, né? É. Será que ali está nesse... Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Acho que não. O dela é dia 4, é só para outra semana, né? É. Porque daí é de 27. Acho que é de 22. É 22. Até 2. Até isso. Não, é 22. Não, hoje é dia 28. Então, foi ontem, domingo, 27. Isso. Né? Até 2 de janeiro. Isso. 2 ou 3. É isso, né? Isso. Então, vamos ver. Vamos lá. Carta para os aniversariantes, atenção. Ai, meu Deus do céu. Esse camarada está atrás aqui da gente, viu? Esse ursinho está querendo abraçar a gente hoje, abraço de urso. Vou colocar aqui para vocês. O que ela quer dizer, Lu? Então, ela quer dizer o seguinte. Tome cuidado com algumas perdas que possam vir a acontecer. Tome cuidado com falsos amigos. Tem muita questão na falsidade. Essa carta fala sobre muita falsidade, né? Então, de repente, você acredita que uma pessoa, ela é de um jeito e a hora que você vai ver, não é... Você já está entregue naquela situação. Então, só tome cuidado com isso. Com esse lance da falsidade, né? Das perdas que você pode ter, principalmente nas perdas emocionais. Tudo provém da emoção. Tudo provém de como você encara, né? Um desafio. Então, é interessante, aniversariante, aí perceber isso. E agir com tranquilidade. Mais uma vez, cuidado com desavenças. Cuidado com brigas. Mas, evita se inundar com fofoca, se inundar com notícia ruim e com energias nocivas. Se você sentir que tem alguma coisa errada e que realmente a coisa não está fluindo, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma. Procure ajuda. Procure ajuda de um profissional. Seja ele da medicina tradicional, como da medicina alternativa e espiritualidade. Procure os dois. Melhor ainda. Melhor ainda. Sem dúvida. E um feliz aniversário pra você. Um feliz ano novo, aniversariante. Vamos lá, que você trouxe um banho bem bacana. E eu quero saber quando fazer esse banho, em que situação e dependendo de que necessidade que a gente tenha. Pra que ele serve? O interessante desses banhos é que você pode usar ele em vários momentos do ano. Só que só tomar cuidado com a lua. Esse é pra ser feito na crescente? Esse é da crescente para a cheia. Para a cheia. Então, você pode tanto fazer. No momento em que ela cresce, pra chegar no ápice da lua cheia, como durante os três dias de lua cheia. Não tem problema. Tá bom? Tá bom. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar rosas vermelhas, tá? Mas, gente, é um botão, tá? Não precisa ser um buquê. É só um botãozinho. Você pega um botão de rosas vermelhas, um de rosa amarela, um de rosa branca. Aí você pega camomila e erva cidreira. Tá. Então, rosa vermelha, rosa amarela, rosa branca, camomila e erva cidreira. E a camomila e a erva cidreira pode ser tanto desidratada quanto a fresca. Não tem problema. Não importa. Tem gente que gosta mais, eu sou a favor da fresquinha. Tá, eu também prefiro. É melhorzinha pra ferver, né? Porque aí você mistura tudo, você dá aquela misturada, tá? Num recipiente, não precisa pegar um litro de água pra ferver. Tá? Não. Quanto mais concentrado você faz o banho, melhor é. Ah, é? É. Quanto mais concentrado, menos água, né? Quando ele fica mais concentrado, mais escuro, melhor é. Por quê? Porque você pode misturar com a água do chuveiro. Tá. Não tem problema nenhum. Tá bom? Porque ajuda a esfriar mais rápido também. O interessante é deixar descansar as folhas e ervas de um dia para o outro. Hum. Esse banho é um pouquinho diferente. Hum, esse a gente tem que deixar curtinho. É, você pega o recipiente, pouca água mesmo, da mesma forma. Aquilo que você vai ferver, né? Tá. Você deixa lá as ervas e as folhas e deixa lá descansar. Tampa, deixa ela descansar. Aí no dia seguinte que você vai fazer o banho, você faz isso. Mistura com a água, ferve, bonitinho, coa, né? Dá aquela coada. Mistura com a água do chuveiro e do pescoço pra baixo, agradecendo a vida. Ah, é um banho pra gratidão também. É um banho pra gratidão. Que bom. Agradecendo a vida, agradecendo o ano, agradecendo por você ter conseguido passar fortemente, firmemente. Vencido, né? 2020 aí. Nossa senhora. Tá aí um ano que precisa, né? Acabar justamente dessa forma. Dessa forma. Agradecendo e não se lamentando pelo que aconteceu ou deixou de acontecer. Exatamente. Existem algumas lamentações, lógico. Perdemos pessoas, muitas pessoas se foram, houve um arrebatamento imenso, né? Mas se você tá aí, de repente tá assistindo a gente, agradeça. É. E a gente também entender que as coisas acontecem como tem que ser realmente, né? Tá tudo no caminho aí. Então, na hora de fazer o banho, é bom que a gente tenha essa sensibilidade de mentalização, de gratidão no momento em que tá fervendo, no momento em que a gente tá colocando as ervas ali e na hora do banho. São os dois momentos da mentalização importante, tá? E é importante ter esse estado de graça, né? Entrar no estado de graça. A gente fala assim, não, eu agradeço, eu sou grato a tudo. Grato, inclusive, a água quente que tá caindo do chuveiro, né? Grato por poder sentir essa água na pele, né? É uma coisa que, se a gente entrar nesse estado de graça, é lindo, é maravilhoso. Pelas coisas simples, triviais, né? Exatamente. Que muitas vezes a gente não agradece, né? Exatamente. Tem razão, olha só que lindo. Que banho gostoso, né? Além de tudo, vai ser muito perfumado, né? Vai. Então, faça isso sempre na lua crescente. Para a lua cheia. Para a crescente e para a cheia. Isso. Tá, pode ser feito o ano todo. Mas agora, pra dar essa purificada e já entrar em 2021 com a energia da gratidão, vai ser maravilhoso. Então, faça o quanto antes. Vamos lá, então, para a revelação das cartas da semana ou do ano. Isso aí vai depender da pergunta que você fez, né? Da energia que você colocou. Vamos lá? Carta da Metista. A carta da Metista, a força. Olha só que interessante. Essa carta, ela fala sobre os domínios internos. Ela fala sobre a necessidade de você dominar os seus demônios internos para que você tenha mais prosperidade, uma tranquilidade um pouco maior para a resolução dos seus problemas. Então, segure a sua onda para que você consiga melhorar os seus problemas e as pessoas ao seu redor não, de repente, tentarem fazer o mesmo com você. Não faça isso com pessoas. Use essa força para controlar a si próprio e assim você vai atrair cada vez mais prosperidade para a sua vida. Que bom. Gostei. Legal. E aí, a do cristal? A do cristal de quatro. O Papa... Diz o quê? Fala sobre a cura interna. Fala sobre o poder de cura que o ser humano tem e o poder de cocriação que cada ser humano tem internamente. Então, há uma boa possibilidade de você, de repente, fazer alguns cursos, entrar em sintonia consigo mesmo, melhorar a sua vida cada vez mais. Use a energia da fé para que isso aconteça em sua vida. Muito bom. Olha aí, que legal. Eu gostei das duas. Deu justamente a perspectiva que eu preciso para colocar a casa em ordem, nos âmbitos que eu perguntei aí. Gostei muito. Muito bom. Gente, é o seguinte. Para fazer contato com o Luciano... Como é que está seu fim de ano? É bom falar isso, né? O pessoal pode procurar agora. Você está nativa ou está tranquilinho a partir de 28 de dezembro? Estou nativa. Está nativa. Estou nativa ainda. Então, bora lá. Vamos seguir no Instagram, fazer contato. Está agendando, está com a agenda aí funcionando legal. Estou com a agenda aberta, sim. Arroba Luciano Nassim, você vai escrever com dois S, Y, N no final, tá bom? Arroba Luciano Nassim, pode seguir lá no Insta, manda direct, manda mensagem, que a partir dali vocês fazem contato, né? Para fazer aí os atendimentos. Responda para essas pessoas. Às vezes demora um pouquinho, tem muita gente, mas eu vou lá e respondo. Sempre eu dou. Mas o atendimento pode ser virtual também, se a pessoa preferir. Pode, pode ser online. Tá, pode ser online. Eu atendo gente desde os Estados Unidos, Japão, Canadá. Como isso aproxima a gente, né? Ah, usar a internet é um lado bom, né? É verdade. É sempre bom. Vamos fazer o decreto para a gente encerrar? Vamos lá, então. O decreto é interessante você fazer ele ou durante o banho, também, que pode ajudar, já que foi passado, ou você pode fazer ele a qualquer momento, não tem um momento específico, tá? O decreto é assim, ó. Eu sou a ação de Deus em mim. Tudo muda para melhor e ao meu redor. Que assim seja. Que assim seja. Muito lindo. Eu sou a ação de Deus em mim. Essa frase é muito interessante. Eu sou a ação de Deus em mim, porque nós somos co-criadores. Nós somos filhos da criação. Então, nós somos co-criadores. Co-cria a sua vida. Melhore a sua vida. Faça um 2021 melhor para você. Use o amor incondicional para melhorar. Sabe aquele amor que o pai tem pelo filho, que a mãe tem pelo filho? Faça isso por você, para que isso se expanda para as pessoas. Para que isso se expanda para o universo. Para que a gente ajude a cada um. Nós estamos todos conectados. Ao redor do mundo. Muita luz para vocês. Muito obrigada, Lu, pelas palavras. Realmente é muito importante que a gente entenda o quanto a gente é responsável por tudo aquilo que a gente cria ao nosso redor. A gente é protagonista da nossa vida. Não dá para a gente ficar colocando nas mãos só da sorte ou do azar. Então, é bom que a gente mudando o padrão de pensamento, a gente muda tudo. Exatamente. E a gratidão e o estado de graça é o primeiro estágio. É isso aí. Querido, obrigada. Que presente foi. Olha, 2020. Quando a gente fala das coisas boas que aconteceram em 2020, é claro que a gente tem que pensar no que não foi legal como aprendizado. E pensar no que foi bom e como você falou. Usar essa energia de gratidão, realmente deixar isso vivo. Mas não só uma... Ah, eu agradeço. Não, é sentir a gratidão. E uma das coisas das quais eu agradeço, 2020, é ter aproximado você do Revista da Manhã e da gente. Ah, eu que agradeço. No que presente foi você, viu? Como é bom poder falar. Está aqui do seu lado, a sua energia, a energia do Gab, a energia dessa produção maravilhosa. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito, muito obrigado. Não tem noção como eu sou feliz de falar para os telespectadores da Gazeta. Que bom. E 2021 estaremos juntos também. Que assim seja. Muitas e muitas semanas virão pela frente com toda a série.